Um dos eventos mais esperados de outubro em Porto Belo é o Festival do Camarão. E neste ano, esse importante evento para a cidade terá grandes shows nacionais e uma estrutura ainda maior. Apaixonados pelo Festival do Camarão, podem se preparar para curtir muitos shows nacionais da edição deste ano. Isso porque o evento foi ampliado para oito shows nacionais, dois finais de semana e uma estrutura ainda maior e diferente. Nesta edição, o palco será em formato em T, com o intuito de aproximar ainda mais o artista do público que vai estar curtindo a festa. A expectativa da prefeitura hoje é felicidade, mas o nono Festival do Camarão vai ser anunciado hoje com seis shows nacionais, dois finais de semana. O importante é que todos os festivais, nós fazíamos quinta, sexta, sábado e domingo, aí vai ser dois finais de semana, com alguns trabalhos também culturais durante a semana. Isso é muito importante hoje para a divulgação da cidade e é uma festa que tem que valorizar no município de Porto Belo, que cada vez vem crescendo mais. Então, esse ano, já estamos conversando junto com a Fundação do Turismo, toda a minha equipe, então a gente lançou a festa como foi prometido no ano passado, duas semanas de festa no nono Festival do Camarão no município de Porto Belo. Em 2023, a edição registrou em cinco dias 82 mil pessoas. E diante do sucesso dessa festa, a organização trouxe uma programação que inclui shows com Daniel, Amado Batista, Felipe Araújo, Pedro Paulo e Alex, Banda Mascavo, Banda Ira, Atitude 67 e Banda Corpo e Alma. O coração está a mil desde já, até outubro, imagina como é que a gente vai ficar. As expectativas são as melhores possíveis, modificamos o evento este ano, aumentamos de cinco para oito noites, então é um desafio para nós realizarmos oito noites de evento, tornando o Festival do Camarão a maior festa dos municípios da Costa Esmeralda. O evento faz parte da programação de aniversário de 192 anos de Porto Belo, e para essa edição a estrutura também será maior. O objetivo é promover uma festa ainda mais animada e repleta de gastronomia e lazer. Eu vi o evento nascer e das nove edições, essa é a nona edição, eu ajudei a organizar oito. Então é como se fosse um filho querido que foi crescendo, né? E esse ano, de fato, ele vai chegar aí um público estimado, nós estamos estimando esse público na casa de 100 mil pessoas, então ele vai ser um evento de fato de superação, tanto da nossa equipe em questão de organização, quanto da cidade para receber e proporcionar um bem-estar para todos esses turistas, que impactam não só Porto Belo, mas também as cidades do entorno, né?